O que terá de ser adiado, amém? Porque esta manhã li um poema e ele agavou-me, o braço me mordeu, o pescoço me cuspiu-me e eu disse-lhe que o altai-o. Mas também sei que não é hoje que me afogo. Porque os poetas impuros são alegres a serem perdedores gatos e de cada vez que tentam dizer que amam e não conseguem. É uma vez que amam. Mais uma vez. Obrigada.